Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse aqui é o LG Velvet Bom pessoal, estou aqui com a caixa do LG Velvet, esse novo smartphone, dessa nova linha de smartphones da LG Eles enviaram para a gente em primeira mão, antes do lançamento, então a gente já está aqui com a caixinha Para fazer esse unboxing para você, a gente ainda não tem todos os detalhes do modelo, como por exemplo o preço Mas você vai conferir o preço, a ficha técnica, todos os detalhes direitinhos lá no mobizu.com.br Bom, chega de papo e vamos conferir aqui os detalhes desse modelo Ele conta aqui com um design fino e elegante, realmente a gente vai ver já já, quando eu abrir a caixa Eu já andei olhando aí no lançamento internacional e realmente ele é bem fininho, bem bonitão Ele tem essa tela P-OLED de 6.8 polegadas com essa proporção de 20.59, né Realmente é uma resolução muito bacana e um espaço de visualização muito bom Por isso ela tem esse nome aí de Cinema View Além disso, ele conta com a câmera principal de 48 megapixels voltadas aí para creators, né Para criadores de conteúdo, tá aí, Creators Kit E também não poderia faltar, né, como todo bom smartphone da LG, a gente tem aqui a resistência militar e também IP68 Isso aqui é bem bacana porque confere ao modelo resistência à água Bom, vamos abrir aqui a caixinha para conferir, né, como é que vem aí o aparelho Dar uma olhada nele, conferir as primeiras impressões e também, claro, ver como é que são aí os acessórios Ele vem com chipset Qualcomm, como eu disse, a gente ainda não tem aqui a ficha técnica definitiva Mas é provável que seja ou Qualcomm Snapdragon 845 ou 765, né A gente ainda não sabe qual modelo que veio para o Brasil Mas como eu disse, tá lá a ficha técnica completa no mobizu.com.br para você tirar todas as suas dúvidas Como eu disse, a gente recebeu em primeira mão aqui Então eu tô abrindo realmente pela primeira vez aqui, antes do lançamento, né O lançamento acontece aí no dia 17 de setembro E eu tô aqui no dia 16 já dando essa olhadinha aqui junto com você, olha só Muito bonito o aparelho, olha, branquinho essa versão aqui Ele é bem comprido, então como eu disse, né, ele tem essa tela de cinema Que vai ficar perfeito aí para você ver seus filmes e séries Aqui estão os destaques, olha, ele conta também com 128 GB de armazenamento interno Tá aí como a gente viu na caixa também os outros destaques Mas vamos deixar ele um pouquinho de lado aqui para a gente olhar os acessórios Aqui a gente tem aquele separador plástico Um guia de primeiros passos Temos uma capinha, muito importante A LG também entrou nessa onda Todas as fabricantes brasileiras agora estão aí fornecendo capinhas de boa qualidade Junto com seus smartphones Aqui a gente tem o cabo USB tipo C Tá aí, padrão Aqui nós temos a ferramenta da remoção da bandejinha ali, né, para você colocar chip, cartão de memória, etc E aqui o carregador, que é um carregador rápido A gente vai conferir lá no mobizu.com.br todos os detalhes desse carregador aqui Qual é a potência dele, qual é a velocidade, né, quanto tempo ele leva para carregar aí o aparelho Então já já você confere lá no mobizu.com.br Bom, aqui acabou, ó, todos os acessórios a gente já mostrou Vou aqui fechar a caixinha Aqui, bonitona, uma caixa bem branquinha mesmo Toda uma nova identidade visual aí que a LG criou para essa nova linha de smartphones Eu achei bem bacana porque é um nome bonito, é um nome elegante E ele passa exatamente a sensação que a gente tem ao pegar o aparelho Olha só, é um aparelho muito fininho Olha só a espessura desse aparelho Eu estava sentindo muita falta disso porque as fabricantes ultimamente não estão ligando muito, né, para a questão da espessura Estão focando muito na bateria, mas estão esquecendo a espessura E a LG fez exatamente o oposto, olha só, priorizou aqui a espessura do aparelho E mesmo assim conseguiu botar uma bateria muito boa aqui dentro E olha só como fica bonito, né, essa lateral toda fininha Vou mostrar aqui para vocês, ó, o perfil, ele vai realmente criando uma pontinha aqui, ó Ele realmente tem uma entrância aqui, né, uma reentrância muito grande Uma curvatura muito grande e realmente faz uma ponta aqui, olha que bonito E todo cromadinho, ó, todo de metal, corpo de metal, cromado, alto-falante, estéreo A gente vai ver também lá no review completo, né, todos os detalhes aí da qualidade do som Olha aqui, ó, entrada padrão para fone de ouvido Isso aqui eu também estou sentindo muita falta nos lançamentos recentes Então que bom que a LG manteve Aqui a gente tem os botões também, ó, bem fininhos, muito elegantes, ó, botão de volume está aqui Aqui a gente tem também o botão dedicado para o Google Assistente, né, esse padrão aí Que é a própria LG que iniciou, né, colocar botão para o Google Assistente Está muito bonito mesmo o aparelho Aqui na parte superior, ó, a gente tem a bandeja de chips Está aqui, a gente tem o microfone, a câmera, ó, bem pouco saltada, né, um volume pequenininho, ó, não chega a sair muito do aparelho E as outras câmeras auxiliares, como você está vendo aí, ó, ficam dentro do vidro Então elas não têm nenhum salto aqui, né, o vidro da câmera não sai aqui Então não tem risco de estragar, né, de arranhar de forma independente Porque ele está todo integrado aqui debaixo do vidro Que cobre toda a traseira aqui do dispositivo Olha só, muito bonito mesmo Um acabamento de primeira É um aparelho muito top Vamos, inclusive, né, dar uma olhada na tela Que é um dos grandes destaques desse aparelho aqui Vou tirar aqui essa película de proteção Deixa eu procurar aqui por onde a gente tira Vamos lá É sempre um momento muito emocionante a gente retirar esse plástico aqui, ó O barulhinho é uma delícia Olha só, muito bonito mesmo Olha que tela, espetacular O vidro, né, a qualidade Esses cantos arredondados aqui estão muito bonitos Mas vamos ligar, né, porque é isso que a gente quer ver A qualidade do painel P-OLED aqui do LG Velvet Vamos lá, ligando aí Enquanto está carregando aí o sistema A gente tem aqui, como vocês estão vendo Um notch pequenininho, né Um notch em forma de gota Aqui no topo da tela Que é a câmera frontal, né A câmera de selfies e também para gravação de vídeos, né Para tudo que você precisar Lembrando que esse aqui é um aparelho focado para criadores de conteúdo, né Então para a galera que vai trabalhar com Instagram Galera que vai produzir vídeos aí para o YouTube Então todo mundo aí que produz conteúdo Vai estar bem servido aqui com esse dispositivo Vou fazer aqui as primeiras configurações Para a gente dar uma olhada no sistema E já já eu volto Prontinho, já retornei aqui com o LG Velvet configurado E você que percebeu que a tela está piscando Não se preocupe, tá Isso aqui é só por conta da gravação de vídeo Uma diferença entre a frequência da câmera E a frequência da tela Então é normal que fique piscando um pouquinho Mas ao vivo, não se preocupe A tela do LG Velvet não pisca Ela é bonitona Tem cores vibrantes Muito brilho E vamos ao que interessa aqui Que é dar uma primeira olhada, né Fazer as primeiras impressões aqui do dispositivo Bom, ele vem baseado no Android 10, né Com aquela interface customizada da LG Possui o modo escuro Possui outras funcionalidades próprias da LG Como, por exemplo, o modo Always On Display Aqui como a tela é OLED, né Então a gente pode contar com o Always On Display Com vários formatos diferentes Você pode escolher aqui, né Um reloginho digital Reloginho analógico Notificações Controle de música, né Tá aqui, ó Então tem vários recursos aqui Para você aproveitar, né Esse smartphone Bom, além disso Como vocês estão vendo aí A interface é bem bonita Ela já vem com a customização, né Mais recente da LG Que possui, né Aqueles menus otimizados Com ícones maiores, né Toda a centralização aqui É diferente, né Dos itens Então todos os recursos Vão sendo sempre posicionados aqui Para baixo Para você conseguir acessar tudo Com o polegar Olha que legal Então qualquer menu Que você acionar aqui Ele vai estar sempre Com as principais opções aqui Dentro, né Dessa área aqui de toque Do seu polegar Então isso é bem interessante Principalmente para uma tela Que é bem compridona, né Como vocês estão vendo Ela é fina e alta Então quanto mais itens Você tiver aqui na parte inferior Melhor Vocês estão vendo aí, ó A interface bonitona Super novinha, né Com essa nova forma de navegação aqui Na horizontal Entre os seus aplicativos, né E todos aqueles recursos Que a gente já conhece Como por exemplo também Aquela barrinha de gestos aí Que o Android chupinhou Do iPhone Também está presente aqui, ó Então você consegue Por exemplo Entrar aqui dentro de um aplicativo E ó Dá aquela deslizada De baixo pra cima Aqui na tela E pronto, ó Já retorna aqui pra home Muito legal Bom, essas aqui foram As minhas primeiras impressões Do LG Velvet Esse novo smartphone top Que a LG está lançando no Brasil Se você gostou desse vídeo Deixe aí o seu joinha Compartilhe com seus amigos E claro Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Pra estar sempre recebendo As nossas novidades Muito obrigado Pra você que assistiu esse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Tchau